Olá, eu sou Melissa Lorange e eu estou usando pouca maquiagem porque no fim do mundo não existirão cosméticos. Ninguém acredita nisso. Bem-vindo a mais um Melissa Indica, onde eu indico coisas que eu gosto e eu não tô nem aí se são do seu gosto ou não. Porque depois fica a pessoa dizendo, ai, que a Melissa me indicou, a música da Sheila Nell, ela é muito ruim. Mas eu não disse que ela vou em nenhum momento, eu disse pra você assistir. Você foi lá porque você quis, você é uma pessoa adulta, você é responsável pelos seus atos. E aproveitando esse momento histórico, maravilhoso, social, político, médico, de saúde pública, nós vamos falar de apocalipses e distopias. E narrativas que tenham a ver com apocalipses e distopias em suas mais variadas formas, tamanhos e coisas que eu tenho assistido. Porque no caso tem várias outras que eu não vi. E aí são algumas dicas pra você que, como eu, tá curtindo muito esse negócio e tá no meio de uma pandemia, torcendo pra que finalmente, finalmente, a humanidade acabe. E você não precise mais acordar às 5 horas da manhã pra dar aula em uma cidade vizinha à sua. É tudo que eu estou contando. Então, sem mais delongas, vamos à nossa pequena lista aqui nesse caderno laranja. Ó, que bonito, minha letra péssima, tá? Que eu anotei tudo, dessa vez eu anotei as coisas pra não ficar esquecendo nada, tá? Porque agora eu sou uma nova mulher, uma nova youtuber. Vamos começar falando sobre o apocalipse de doença, né? Que todo mundo tá morrendo, aquela coisa toda. Não sei porquê, alguma coisa eu disse aqui no ouvido a respeito desse tema. Talvez o Jornal Nacional. E aí tá todo mundo assistindo a Netflix Contágio. E eu queria lembrar que o melhor filme, e agora eu tô dizendo que é o melhor mesmo, sobre doença é Epidemia de 1995. René Russo e Dustin Hoffman sendo perfeitos numa doença que se espalha pelo ar e que vem num avião para os Estados Unidos. E é muito legal, gente, eu gosto muito de ficção, porque na ficção, os Estados Unidos têm pesquisadores que catam a procura da doença. No mundo real, eles pirateiam respiradores, entendeu? E deixam toda a sua população para morrer. Porque não existe saúde pública. Mas é por isso que a ficção é muito mais interessante que a realidade. E todo mundo conta com um apocalipse zumbi. E nesse momento histórico, geográfico, político que nós estamos, tá todo mundo assistindo Big Brother Brasil. Eu tô assistindo nossas Big Brother há, sei lá, 15 anos. E eu estou aqui me rendendo, entendeu? Ao Big Brother 20. Então, aproveitando um pouco essa coisa de fim de mundo e Big Brother, eu sugiro que você assista Dead Set. Dead Set é uma série de 2008 do criador de Black Mirror, foi um dos seus primeiros tornados na televisão, que se passa num apocalipse zumbi durante uma edição do Big Brother. E aí a protagonista está correndo para o estúdio do Big Brother do Reino Unido, o Big Brother UK, com a apresentadora do Big Brother UK fazendo parte do elenco mesmo. E foi muito legal que, na época, passou esse programa na hora do Big Brother. Não teve Big Brother nesse dia de estreia. Passou na hora do Big Brother, as pessoas não entenderam nada. Porque começou com a apresentadora falando Ah, bem-vindos ao Big Brother do Reino Unido, parará, parará. E foi uma jogada muito incrível. E provavelmente daí que o autor tirou, ficar mexendo com a nossa cabeça e desgraçando a gente em Black Mirror. Então, ache o Black Mirror, assista Dead Set. Porque aí você pode ser um torcedor de Big Brother zumbi. E aí eu queria fazer um crossover entre zumbis e doenças e sugerir que você assista Extermínio, ou em inglês, 28 dias depois. 28 dias later. Dias later. Exatamente isso aí. 28 dias later, ou Extermínio, é um filme muito legal de um cara que estava em coma. Talvez The Walking Dead tenha tirado a ideia deles de botar o protagonista em coma. Talvez. De um rapaz que estava em coma por 28 dias e quando ele acorda o mundo está apocalíptico. E na verdade não são zumbis. São pessoas que estão doentes, com uma doença de raiva que faz elas correrem, agredirem as outras e contaminarem umas as outras. E eu acho que é uma releitura bacana dessa ideia do zumbi com pessoas vivas, né? Que às vezes são um pouco mais assustadoras do que zumbis. É com o C.A. Murphy, se eu não me engano, que é aquele homem maravilhoso. Tem um multifrontal dele pra você, gay, sedenta, na quarentena. Então é um ótimo filme pra você assistir. E ele tem um final bem bacana. Tem o 2. Eu nunca assisti porque eu achei o 1 que estava bom. Não precisava de mais nada. Mas tem o 2. E aí vai ver. É uma dica pra mim mesma. Min mesma. Vai assistir o 2. Sobre apocalipse de cataclisma, Meteoro, Fim do Mundo, Calotas Polares Derretendo. Enfim, juntando tudo isso, eu tenho a grande dica de 2012. Que eu descobri recentemente que não foi lançada em 2012. Foi lançada em 2008. Ou seja, provavelmente, você que acompanha esse canal não tinha nem idade pra ir ao cinema. Em 2008, já tem o quê? 12 anos. Porque pra mim, gente, 2012 é ontem. Porque quando a gente fica velha, 2012... O que é 2012? Tá dentro da... Tá ali. Velha é ali. Mas na verdade não é ali. Faz bastante tempo. Então se você não teve a oportunidade de assistir 2012, assista. Mas assista sim. Assista com a visão, tipo quando você vai assistir As Panteras. É um monte de caô. Nada daquilo é fisicamente possível. Mas não deixa de ser muito legal. Bons efeitos especiais. Uma crítica foda no final. Assim. Bem legal. E muita desgraça. Pra você que gosta de desgraça, é um bom filme. Aí o nosso próximo item é Apocalipse com Alienígenas. E aí não tem outro filme. É Independence Day. Que também é aquela coisa muito americanizada. Mas, gente, não dá. O Will Smith, em seus melhores papéis, chutando a carcaça do ET no meio do deserto. É uma coisa que marcou a minha infância. Talvez pré-adolescência. E também é um filme mais antigo pra você que é a novinha da internet. Vai catar porque, provavelmente, muitas referências de filmes pós Independence Day falam muito sobre Independence Day. Então, às vezes, é legal a gente ver filmes que são mais antigos porque eles dão origem e vão resultar em releituras posteriores. Inclusive, acho que tem um Independence Day mais recente aí. Mas esse eu não vi. Agora, se você está contando que o mundo vai acabar com uma grande revolução das máquinas, que Sofia, o robô, vai, em determinado momento, perceber que não vale a pena interagir com os humanos, que é mais fácil, tacar eles da janela. Assista O Exterminador do Futuro 2. Um dos melhores papéis do Arnold Schwarzenegger, se não o melhor, porque ele só fala sete coisas o filme inteiro. Então, vai ser perfeito. É um filme que marcou a época. Mesmo assim, o mundo parou entre O Exterminador do Futuro 2 antes e depois. É um filme que marcou a época. Mais uma vez, eu dou uma dica de uma coisa mais velha para você que é novinha. Se você nunca assistiu, vá assistir. Não tenha preconceitos. Inclusive, porque os efeitos especiais são ótimos. O filme é velho, mas os efeitos especiais são muito bons. São absolutamente contemporâneos, eu diria, na medida do possível, do que se tinha na época. e conta a história de um robô que vem do futuro para impedir que um menininho morra. E aí, por que você está assistindo o filme que eu não vou te dar spoiler, mas a ideia é essa. O Arnold Schwarzenegger é um robô do futuro que volta para o passado para impedir que um jovenzinho morra por uma amoeba metálica. Basicamente, é isso a história do filme. Agora, se você não gosta muito de alienígenas, não gosta muito de robôs, se você gosta de monstros, você acha monstros que é uma coisa muito legal. A minha dica para você, se você ainda não assistiu, é um lugar silencioso. Passa o tempo. Tem um lugar silencioso. Não tão silencioso. Não tão silencioso. Sim, senão eu poderia gravar. Que eu só assisti esse ano porque eu estava muito tensa, entendeu, de assistir esse filme. Porque eu não tenho mais idade, meu coração já está um pouco avariado. Mas é um ótimo filme. Ele não dá tanto medo assim, ele te deixa um pouco agonia. Também que eu assisti em casa, mas acho que se você assistindo o cinema deve ser uma outra experiência. Inclusive, vai sair o 2, que provavelmente não vai ser tão bom quanto o 1, porque nunca é, tirando o Terminador do Futuro e algumas outras exceções. Mas assim, assiste o 1 para poder, quando o mundo voltar ao normal, para poder, quando os cinemas reabrirem, você ir assistir o 2 no cinema, que é o que eu vou fazer. Porque as experiências estão paradas, as pessoas com medo de comer pipoca, deve ser muito legal. e conto a história de monstros que se localizam pelo sol, são indestrutíveis. E uma família, muito ator normativa, papai, mamãe, filhinho e filhinha, estão sobrevivendo a duras penas a essas criaturas que caçam os humanos por aí. É um filme bem legal. Tem um título muito antigo que é Planeta dos Macacos, que foi revisitado no ano de 2000 e... na década de 10, 2010 e 2011, que apareceu com um novo título Planeta dos Macacos à origem. E eu fui meio com preconceito assistir. Eu falei, nossa, mas pra quê? Muitos pra quê? Tem vários pra quê? Você assiste, você entende pra quê? É um excelente filme de início do fim do mundo. E eu não posso dar mais informações do que isso, porque isso não é spoiler. Mas assim, tem o Macaco, o Macaco é ótimo. E tem o James Franco que se você gosta de pseudo-hétero. É isso. Agora eu vou passar para distopias. O que é uma distopia? Uma distopia é o contrário de uma utopia. E é isso. Numa utopia, tudo vai bem. Numa distopia, tudo vai mal. Certo? Não é exatamente um fim do mundo. É uma situação tão horrorosa que você preferiria que o mundo tivesse acabado. É mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. Então assim, existem alguns estudos de distopia que eu queria sugerir pra vocês também e eu vou começar com dois livros de distopia social que são tão reflexos do que a gente está vivendo que nos faz pensar que a nossa distopia é uma realidade. Começando pelo livro que deu origem à série The Handmaid's Tale que em português se chama O Conto da Aia. Da Aia. Aia. Não da Aria. Aria do Game of Thrones. Do Conto da Aia escrito pela Margaret Hartwood que me fez cogitar pensar por que alguém faria uma série sobre aquele livro. Porque eu acho que o livro é muito redondinho. Eu acho que o livro tem coisas muito interessantes que não dá pra transparecer na série. E eu simplesmente não entendo por que a série tem mais de uma temporada. E se você ler o livro você talvez concorde comigo que não existe necessidade de mais de uma temporada. porque o fim desse livro é muito chocante. De uma forma que a série não vai conseguir reproduzir nunca uma vez que ela quer contar muito mais histórias da protagonista do que existem no livro. E é tudo que eu vou te dizer. Então se você gostou da série vai ler este livro. Ele não é tão grande. A leitura não é difícil. E você talvez concorde comigo de que não precisa de série porque esse livro é muito bom. Mas claro precisa de série que as pessoas não leem. Mas enfim vocês entenderam. Outro livro e esse é brasileiro do Eric Novello que é um querido um beijo pra ele se chama Ninguém Nasce Herói e também é uma distopia política brasileira onde o presidente é uma figura mitológica é uma figura religiosa e é uma figura extremamente autoritária homofóbica machista. Não sei por que me lembra muito que nós temos vivido hoje em dia com a diferença de que ele é competente e o nosso presidente não. Ele é competente pra ser um ditador o presidente do Brasil desse livro. E o personagem principal ele tem uma coisa muito interessante que ele tem catarses criativas. Ele emerge em mundos de ilusão onde ele obrigado moto onde ele imagina coisas acontecendo mesmo. Então ele tem ilusões que pra ele são reais e ele é um viciário de super heróis então vocês podem entender mais ou menos como é que as coisas funcionam. Essas são distopias políticas onde a política influencia diretamente na vida das pessoas. Mad Max talvez seja uma distopia ambiental ou até uma distopia social onde a mãe natureza simplesmente não pode mais ser encontrada e disponível por aí. E eu não vou dizer pra vocês assistirem o primeiro Mad Max porque vocês vão passar raiva. Então assistam o último Mad Max que é a estrada da Fúria. Se você ainda não assistiu pare tudo que você está fazendo dê pausa nesse vídeo e vá alugar na internet a um preço muito acessível este filme porque ele é muito bom. Inclusive porque o protagonista masculino não faz quase nada. Essa é a melhor parte. mas é isso o Mad Max se passa no mundo com crise de água crise de comida e principalmente crise de combustível e é um um road punk sobre carros e coisas assim. Parece muito heterossexual mas não é tão heterossexual assim dá pra assistir é bom eu sou a bicha estou dizendo que é possível é possível você vai conseguir sobreviver. Tem um jogo que eu gosto muito que ele se passa na distopia mágica por assim dizer que é Hollow Knight que é um jogo alternativo ele é indie tem pro Steam acho que tem pra alguns videogames também não sei porque não tem videogames eu só tenho um computador que se passa no mundo de insetos que está em colapso porque os insetos simplesmente estão vazios são cascas vazias que estão atacando os outros e você é um protagonista que está tentando desvendar o que aconteceu enquanto vai destruindo essas cascas vazias desses insetos que perderam completamente essa unidade é um jogo muito bonito ele é muito muito bonito ele é muito simples mas ele é muito bonito tanto de história quanto de jogabilidade então pra ninguém dizer que eu não falei de videogame que eu não falei de Resident Evil pra zumbi eu estou dizendo pra você dar uma oportunidade para Hollow Knight também é um jogo bem difícil porque eu sou ruim a meça com jogo de plataforma então eu passei por uns problemas aí pra poder sobreviver esse jogo enfim essas são as minhas dicas pra você curtir o seu apocalipse a sua pandemia a sua distopia em casa enquanto você pensa que talvez o mundo poderia ser muito pior ou que talvez o nosso mundo vá ficar muito pior depende da sua leitura enfim não é à toa que eu tenho toda uma playlist chamada Tragédia estamos de volta com esse canal enquanto eu tiver paciência a gente se vê num próximo vídeo e eu vou sair por ali ah e se você por um acaso já assistiu já leu já jogou as coisas que eu citei deixa aqui a sua opinião sobre isso ou discuta comigo ou discorde de mim nos comentários e se você por um acaso resolver seguir o que eu disse me mande uma mensagem depois que eu quero saber a opinião de vocês mentira eu não quero isso é apenas pra criar engajamento eu vou sair por ali obrigado